Olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão e a Nintendo vai lançar o Nintendo Switch Sports no final do mês de abril agora, mas a partir de agora, do momento que eu estou fazendo esse vídeo o jogo já entrou em pré-venda, tanto se você entrar na eShop do seu Nintendo Switch ou se você entrar lá na nuvem. Hoje eu vou ensinar a vocês a como pagar o menor preço do mundo no Nintendo Switch Sports, tá bom? Então já deixa o like aqui no vídeo, inscreva-se no canal Coelho no Japão para ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo e claro, é importante você estar inscrito aqui também para vocês não perderem oportunidades como essa aqui e para vocês serem avisados rapidamente ativem o sininho de notificações, assim vocês não perdem essas promoções que muitas vezes acabam rápido também então inscreva-se no canal Coelho no Japão e ativa o sininho de notificações deixa eu só dar um panorama geral aqui para quem está perdido Nintendo Switch Sports é o novo Wii Sports da Nintendo, tá? Ele é o sucessor do Wii Sports, digamos assim Wii Sports é aquele jogo que tomou o mundo, né? Crianças, adolescentes, adultos e até velhinhos jogaram muito e o Nintendo Switch Sports vai fazer a mesma coisa atualmente são seis esportes diferentes que estão disponíveis futebol, voleibol, boliche, tênis, badminton e chambara que é a luta de espadas utilizando o controle de movimento ali todos os jogos você pode utilizar os controles de movimento do Nintendo Switch para poder jogar, né? Ali os controles de movimento dos seus Joy-Con que são controles de movimento aprimorados em comparação com a era do Wii há a possibilidade de novos esportes serem anunciados também posteriormente através de DLC não se sabe se vai ser gratuita ou paga nada está confirmado ainda, tá? Mas existem indícios dentro do jogo de que isso vai ser possível o jogo também está 100% em português do Brasil não apenas legendado, mas também dublado o que é muito importante, é um dos primeiros jogos da Nintendo a estarem em português do Brasil ele pode ser jogado com até quatro jogadores simultaneamente ou também pode ser jogado online, ou seja, com os jogadores na sua casa ou online com os seus amigos também, tá? à medida que você vai jogando, você vai liberando opções de customizações para os seus personagens também, o que deixa o jogo ainda mais divertido e a Nintendo já confirmou que em um update muito em breve você vai poder jogar alguns esportes, principalmente o futebol utilizando o acessório de leg strap onde você conecta o seu Joy-Con à sua perna e pode chutar a bola em direção ao gol ali jogando o modo de esporte de futebol pois bem, vamos aos valores aqui, tá bom? esse jogo, diferente dos outros jogos da Nintendo ele não está sendo lançado a 300 reais e sim a 200 reais você já pode entrar agora em coelho no japon.com barra nuvem ou coelho no japon.com barra switch sports eu agradeço quem puder utilizar um desses links que são os meus links afiliados eu vou deixar aqui na descrição para vocês vocês vão cair nessa página aqui da nuvem muito importante citar uma coisa aqui para vocês, tá? a nuvem, ela é uma veia digital da Nintendo no Brasil eles são oficialmente o primeiro distribuidor digital da Nintendo no Brasil então comprar na nuvem é a mesma coisa que comprar diretamente no seu videogame só que com mais vantagens e eu vou explicar para vocês quais são elas, tá? a começar pelos valores neste momento, até acabarem os estoques, né? então hajam rápido você pode entrar aqui nessa página que o link está na descrição coelho no japon.com barra switch sports, tá? você pode clicar em comprar e aí vai abrir ali o seu carrinho você clica ali em finalizar compra e aí você vai aplicar aqui, ó esse cupom que eu vou colocar aqui para vocês é o cupom COELHO SPORTS, tá? aplicando esse cupom você clica aqui em aplicar e você vai ver que você vai receber um desconto de 20 reais o jogo sai a 179 reais você também tem a possibilidade de pagar com cartão de crédito Paypal, Pix, PicPay e boleto expresso todas as opções de pagamento são muito boas e você vai ganhar 4,47 reais por essa compra toda vez que você compra um jogo na nuvem você ganha um cashback eu atualmente, como vocês podem ver aqui tenho um cashback de 7 reais então para mim o valor do jogo fica 172 reais o interessante de comprar na nuvem diferente de comprar no seu Nintendo Switch também é que você vai ganhar o código do jogo você recebe o código do jogo direto ali na sua página da nuvem então significa que você pode comprar para si próprio ou você pode também comprar como presente você não pode fazer isso diretamente do videogame na eShop do Nintendo Switch não tem a opção de presente então se você quiser comprar como presente com alguém você compra através da nuvem assim você paga menos utilizando ali o cupom você pode ter o seu cashback, né? pagando menos ainda você pode pagar com outros meios de pagamento como PIX que não tem na eShop do Nintendo Switch e você ainda recebe o código para poder sortear ou dar de presente para alguém mais uma vez agradeço quem utilizar o meu link afiliado coelhenojapom.com.br nuvem ou coelhenojapom.com.br switchsport que está aqui na descrição para vocês um outro aviso importante se eu não me engano esse jogo aqui ele vai te dar 200 moedas na sua eShop as moedas de ouro que é o cashback da própria Nintendo comprando na nuvem ou comprando diretamente no seu Nintendo Switch você recebe essas 200 moedas de ouro então além de você receber as moedas de ouro da Nintendo se você comprar na nuvem você recebe também o cashback da nuvem são vantagens duas vezes agora tem mais duas coisas importantes que eu quero ensinar para vocês uma delas como você pode ganhar o jogo gratuitamente agora você vai entrar lá no meu Twitter é o Twitter é a mesma arroba que eu utilizo no Instagram entra lá no meu Twitter e você vai encontrar este post que eu estou escrevendo aqui agora para vocês neste post você pode participar do sorteio que eu estou fazendo com a chave que a nuvem está disponibilizando para mim e aí para ganhar você tem que me seguir lá no Twitter arroba Rodrigo Coelho C você tem que deixar um like e compartilhar essa postagem você dá um retweet na postagem marcando dois amigos e comentando o seu esporte favorito você tem que vir no meu post fazer retweet nele e aí você comenta dois amigos e o seu esporte favorito e aí pronto você está concorrendo ao Nintendo Switch Sports gratuitamente para poder ganhar uma outra coisa importante um último aviso que eu quero dar para vocês em relação aos outros jogos da nuvem que é sempre bom dar esse aviso vocês já devem conhecer o site nintendobarato.com.br que é o site que compila as melhores promoções de Nintendo de sites confiáveis e aonde que cada produto Nintendo está mais barato onde você pode encontrar o Nintendo Switch mais barato os micro SD cards que é muito importante também que são os micro SD cards corretos para a utilização do Nintendo Switch assim como jogos de mídia física jogos de mídia digital colecionáveis e outras promoções por exemplo se você vier aqui na busca do Nintendo barato e escrever cashback você vai encontrar algumas promoções como por exemplo esse cashback da nuvem de 50 reais como é que funciona para você receber esse cashback tá bom eu posso deixar o link dessa promoção aqui do Nintendo barato aqui na descrição para vocês também tá e aqui tem a explicação até dia 31 de maio de 2022 você vai ver aqui ó aqui tem um link você clica nesse link e você vai cair no blog da nuvem é uma promoção com a nuvem e o banco do Brasil se você for cliente do banco do Brasil e você tiver ouro card você dá uma olhadinha nesse blog aqui é muito simples você só tem que se registrar no site oficial vai de visa e pagar com o seu ouro card depois de ter se registrado se a compra for acima de 200 reais o que nesse caso não vale porque o Nintendo Switch Sports ele custa menos de 200 reais como vocês podem ver aqui mas se o jogo custar mais de 200 reais como é o caso dos outros jogos da Nintendo você vai receber 50 reais de cashback só vale um por CPF tá bom então fica um aviso aí rápido para vocês de outra promoção que você pode ter na nuvem não é o caso do Switch Sports mas se você quiser comprar algum outro jogo lá tem toda a sequência dos melhores jogos de Nintendo Switch ali coelho no japon.com.br lembre sempre do meu link afiliado que ajuda pra caramba e é isso aí vocês vão poder aproveitar tá bom amigos essa foi a dica que eu tenho para vocês aqui hoje espero que tenha ajudado muitos de vocês a pagarem menos já aproveitem a pré-venda esse cupom ele não vai durar muito tempo eu acredito porque das outras vezes ele durou 1, 2, 3 dias ali de jogos muito populares depois se esgotou tá bom então já fica o aviso aí para vocês mais uma vez o cupom é Coelho Sports eu vou deixar aqui na descrição para vocês tá bom não esquece de deixar um like nesse vídeo aqui para dar uma força aqui para o canal inscreva-se aqui no canal se você quiser ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo é muito importante também para vocês ficarem sabendo dessas promoções vocês ativarem o sininho de notificações aqui no canal assim quando você chegar nesse vídeo ele ainda vai estar novo ele não vai estar velho você não vai ter perdido uma oportunidade inscreva-se aqui no canal Coelho do Japão se você é dono de Nintendo Switch é importante estar inscrito aqui ou se você pretende ser dono de Nintendo Switch também tá bom e aí você pode me seguir nas redes sociais arroba Rodrigo Coelho C tanto lá no Twitter quanto no TikTok e também no Instagram tá bom se você me segue lá no Twitter você vai ter percebido por exemplo aqui que eu avisei que o Playstation 5 entrou em estoque na Amazon pelo preço oficial eu não sei se está em estoque ainda tá porque se esvai muito rápido mas está lá eu vou deixar também o link aqui na descrição do Playstation 5 da Amazon que entrou em estoque hoje tá bom de qualquer forma lá no meu Twitter você vai encontrar essas coisas e no meu Instagram também então me segue por lá arroba Rodrigo Coelho C tá bom meu Discord e meu podcast estão aqui na descrição tá bom vocês podem fazer parte da comunidade por lá também e eu vou ficando por aqui muito obrigado por terem assistido eu espero que vocês tenham gostado nos vemos no próximo vídeo o vídeo de amanhã é muito importante aqui no canal não deixem de passar aqui tá vão ser dois vídeos muito importantes e é isso aí amigos eu vou ficando por aqui nos vemos no próximo vídeo lembre-se sempre sejam gentis com as pessoas porque isso é muito importante um tapa na pata do coelho pra dar sorte e até a próxima valeu